só um abraço aí da família Vidal um bom dia para vocês aí bom começo de semana vamos meter marcha no trem que o trem não pode parar não que que vai sair aí hoje Vidal hoje vai sair um uma carne de panela com batata doce mas taca tudo junto e cozinha não 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 é assim vai ser uma batata doce caramelizada depois com a carne salgada e os dois dá o contraste acerto o tempero dentro da mesma panela mas cada um no começo sai com a sua panela tá bom então você pega essa capa do contra filé músculo o que você quiser isso aqui pegou pressão 10 minutos você desliga vou tirar a casca dessas duas batatas usando esse negócio aqui vai uma xícara de açúcar nessas duas batatas aqui e aqui é o sol aí do Vidal temperado e eu piquei já tem alho bastante que eu piquei mais um dois dentes de alho aqui e vai duas cebola e duas pimentinha dessa dedo de moça que você já sabe o modelo como é que é sem semente tá aí o a isso aqui é para dar gosto não vai arder vai ser igual pimentão só que agride menos seu estômago dá sabor e não vai te dar queimação e não vai arder também só que você pode ir comendo só que não tem perigo tá como é para carne de panela você pode cortar assim não precisa ser igual o vinagrete pode ser de compridinha panela já tá no jeito vou pôr ela aqui para esquentando ó passou o sabor taco bicho aqui isso só isso enquanto nós acaba de fazer o esquentamento dessas duas cebolas aqui só a carne já tá temperada então vamos pegar a pimenta o alho e a cebola que já tá aqui vamos apoiar nesse prato aqui isso e vamos jogar só um fiozinho aqui de óleo aqui nessa panela só para dar um fritamento desse tempero e o fogão velho já é nervoso ele já vai feitar ligeiro o trem aí pegar uma colher de pó e vamos dar uma ajeitada enquanto o trem vai fritando aí nós vamos fazer esse negócio aqui ó carne já tá temperada no jeito ó vamos pegar esse negocinho aqui e vamos dar uma uma tirada aqui tem um lado certo tá se for para o lado errado ele não vai funcionar mesmo é igual querer cortar com as costas da faca aí uma coisa simples barato que o chinês inventou que presta é igual esses amolador aí pessoa não dá nada por eles mas põe um fio terrível na faca pessoa fica sofrendo a vida inteira quem sabe amolar em pedra mola quem não sabe não amola é só comprar um daquilo ali eu mesmo não sei deu duas passadas nesse bicho aqui ó é isso aqui é o mesmo coisa de um desse ó você fala lá isso aí não presta aí olha que facilidade ó uma coisinha ó um plástico com a latinha ó ó aí e o Samuelzinho que amola eu falo o Samuelzinho amola a faca da mãe das cozinheira você tira até esse negócio tudo ó pretinho ó tá vendo ó corta a ponta arranca a ponta ó aí viu que praticidade mesma coisa um amolador desse duas passadas que você der aí aí uma coisa dessa aqui custa baratinho ó esse é igual amolador uma coisa barata e eficiente para afiar a faca aí desde que você pega o certo que desses aqui tem uns também que não vale nada não vale nada mas comprou uns 10 desses para achar um mais ou menos que faz esse serviço aqui né é fraco e tudo mas baratinho você já sabendo qual que presta você vai lá e compra um dele aí ó e dura hein esse daí já tá uns três anos comigo já na cozinha você não gasta dois minutos já tá um minuto ó já tá descascado seu negócio aí ó vem a qualidade vocês ver ó pega uma peixeira dessa arranca uma tampa arranca outra vira para cá vira para lá parte que é seu e a parte que é do porco para lá ó deixa para lavar depois que você picar você passa na água corta aqui ó lembrando que isso aqui é batata doce para fazer com carne tá de panela isso aqui não vai não é você você corte vai ter que cortar maior assim um pouco ó é isso desse tamanho aí não vai me cortar muito pequeno não é isso aqui se você quiser você pode até cortar assim ó tem que ficar grande que ela não pode se pedaçar demais ó nós vamos caramelizar ela para dar o contraste com o salgado do da carne tá bom vamos lá ver se o o negócio já tá bom para pôr a carne para ficar o tranche no último ó bem temperadinho vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá